Palavrões no Púlpito, este é o meu assunto de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. Existe um princípio antigo na igreja, especialmente nesta questão de ministério, de não contextualizar a mensagem e sim contextualizar o mensageiro. Não contextualizamos a mensagem porque a mensagem é a mesma. A mensagem continua sendo, Cristo salva, cura, liberta. Deus criou, o homem caiu, Jesus veio, morreu por nós. Todo aquele que se render a Cristo, afirmar Cristo pela fé e viver segundo suas palavras, então será salvo. Essa é a mensagem. A mensagem não se mistura. A mensagem não é latino-americana, a mensagem não é americana, não é europeia, não é africana, não é oriental. A mensagem é atemporal, eterna. Mas o homem, obviamente, tem que se contextualizar. Ele não pode falar na China como se falaria nos Estados Unidos, nem tampouco no Brasil. Nós vamos ser clones ou colonos da igreja americana, muito embora alguns, confesso, eu acho que caem um pouquinho nessa armadilha de achar que tudo que vem de fora é bom. Mas, nessa questão de nos contextualizar, nós temos que lembrar que o ministro representa alguém e algo que não é deste mundo. Ele é de fora. Ele representa algo do eterno, vindo para o temporal. E nosso trabalho não é de nós sermos aceitos e de sermos bem relevantes ao mundo, ao nosso redor, mas de nós sermos relevantes na escala da eternidade e segundo a palavra de Deus. Ao falar isso, há muito espaço para o homem se contextualizar, muito embora eu acho que alguns estão exagerando na medida, estão exagerando um pouco. Eu estou falando hoje para pastores, tá? Alguém até fez uma sugestão recentemente, ah, o café espiritual deve ser para todos. Não, tem tanta coisa para todos por aí, tem tanta gente falando para a igreja de modo geral e os pastores não recebem quase nada. Então, esse programa é para você, pastor. E para você entender que você é um sacerdote, dê graças a Deus que você não é aricristian, senão você teria que raspar a cabeça e andar de pijama cor-de-rosa, não é? Ou, na igreja, não é que seja tão grave, tão severo, mas existe uma linha que a gente tem que obedecer, uma linha de simplicidade, uma linha de serviço. E isso deve ser refletido na nossa maneira de ser, de nos comportar e de nos comunicar. Às vezes, quando eu recebo pedido de amizade na minha página do Facebook, eu sempre entro na página de quem está me pedindo amizade e alguns nem dizem que são pastores. Eu tenho que descobrir que são pastores através de um comentário que alguém diz, é isso aí, pastor. Aí eu digo, então, o cara é pastor, mas ele não se identifica como pastor, ele só dá seu nome ou dá sua... Ele se identifica pela sua atividade secular e eu já falei sobre a bivocacionalidade no ministério, não é coisa ruim, né? Tem suas vantagens, tem sua razão de ser. Mas o pastor deve se identificar como pastor. Eu não estou dizendo que andar de colarinho o dia inteiro no supermercado, na praia, não. Obviamente, tem igrejas que fazem isso, né? Igreja que o pastor vive de colarinho o dia inteiro, né? Ou de gravata, sei lá, dependendo da sua denominação. Eu, pessoalmente, prefiro colarinho porque é mais simples, é mais que espojado, não é? Mas eu vejo pastores que estão se contextualizando tanto que chegam a ser mundanos. Mundanos na sua maneira de se apresentar, mundanos na sua maneira de falar, mundanos na sua maneira de... até de compartilhar certas coisas pelo Facebook. Compartilham coisas esdrúxulas, coisas que não têm nada a ver. Denunciam, brigam por política. Vem cá. Você pode ter uma postura política no sentido conceitual, né? Cosmovisão, conservador, mas no sentido de política partidária, não creio que o pastor tenha esse papel. Nós não temos o papel de ouvir uma igreja promovendo o baixo assinado para o novo partido do presidente. Não é o papel do pastor a falar isso. O pastor não tem que aconselhar, não é um coach, ele não tem que aconselhar pessoas a investir seu dinheiro ou a votar. Ele tem que... É uma coisa mais a nível... Mais alto. Mais alto. Bem mais alto. Então, o seu comportamento deve ser um comportamento piedoso, um comportamento claro que condiz com esse ministério que existe há dois mil anos, não é? O pastor não deve ser malucão, não precisa ser malucão para ser ouvido. Ele tem que pregar a palavra de Deus. Ele não tem que andar por aí de capa ou chapéu de calvino ou uma barba até a camisa. Embora seja a moda, vai passar. Essa moda vai passar. Tem muita gente com barba grande. Eu até andei com barba um pouquinho maior durante um tempo, só que na minha idade minha barba é toda branca. Então, ou eu pareço o Papai Noel ou um bode velho. Então, eu voltei a cortar a minha barba curta. Não é? Mas tem gente que está encantado com essa ideia de reformado. Então, tem a barba comprida. Vai passar. Essa moda vai passar porque todas elas não passam mesmo. Mas uma moda eu acho que é danoso. Essa ideia de falar palavrão no púlpito. Gente, Jesus nunca ministrou de maneira a baixar o nível. Não, mas ele era o homem do povo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Jesus levantou o nível. Elevou o nível. Ele falou de modo simples e não tem nada de errado com isso. Nós temos que ser acessíveis e pregar e falar e nos conduzir. Não como uma elite que vive numa torre de marfim. Nós temos que andar no meio do rebanho. Nós temos que conhecer o cheiro da ovelha. Nós temos que andar com a ovelha. Nós temos que pegar a ovelha nos braços e levantar. Tirar do bueiro. Tirar da vala. Então, mas isso é o dia a dia. Agora, no púlpito, sua palavra pode ser simples, mas nunca deve ser de baixo calão. Isto denigre o ministério e desvirtua o que realmente a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ser homens piedosos. A piedade não é ser púdico. A piedade é viver nessa consciência de que nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus, certas coisas não convêm. Não convém. Não convém usar a palavra no púlpito. Gente, vamos parar com essa moda? Isso aí realmente não tem nada a ver. E essa coisa de entrar no púlpito de tênis, de jeans, de camiseta, pelo amor de Deus. Tem lugar para isso. Mas no púlpito, não. Isto também denigre a imagem do pastor. Eu sei que tem essa coisa muito de chomé, essa coisa atual, mas, sinceramente, eu espero que essa moda também passe. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de compostura e vamos agir como servos de Deus, como servos do povo de Deus. Está certo? Bom, eu volto a lembrar que eu tenho um e-mail, caso você queira fazer contato, podcast.caféspiritual, uma palavra só, sem acento no E, arroba gmail.com ou você pode entrar no meu Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu ainda tenho espaço para pastores e seminaristas e você vai ter que ter na sua página alguma coisa que lhe identifique como um ou outro. não adianta esperar que eu entre e pesquise você. Me diga se você é pastor ou não. Diga se não é só a página, se você é pastor ou não, ou se é seminarista ou não. Eu volto toda segunda e quinta com mais uma edição do programa Café Espiritual. Até poder falar novamente, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. e que Deus te abençoe. e que Deus te abençoe.